Olá pessoal, então seguindo aqui o nosso curso de Microsoft Excel 2016 Excel Avançado. Então vejam, aqui embaixo, nesta pasta 1 de Excel, nós temos aqui duas planilhas, tá? Planilha 1, que nós temos essa planilhazinha aqui de horas, e planilha 2 que está vazia com a cópia, né? Digamos assim. Pois bem, botão direito, eu posso criar aqui no maiszinho várias planilhas, quantas eu quiser, ok? Botão direito na planilha eu posso renomear ela, então digamos para, sei lá, horas, né? Também botão direito eu posso excluir essa mesma planilha aqui, digamos que essa aqui está vazia, ó. Essa aqui está vazia, botão direito, excluir, foi embora, né? Botão direito também posso colocar uma cor nesta guia aqui, né? De acordo com o conteúdo, digamos assim, eu posso colocar uma cor que eu quiser. Tá? Ó, vejam. Então eu posso ir colocando a corzinha que eu quiser aqui, ok? Botão direito, tá? Eu também posso mover ou copiar. Eu posso mover ou copiar dessa forma aqui, ou eu clico e arrasto, digamos aqui. Vendo, ó, só arrastar. Essa setinha pretinha que está aparecendo ali vai definir onde ele vai ficar. Copiar entre a 3 e a 2, ou antes da 3. Ou botão direito, mover ou copiar. Aí ele diz, olha, eu posso mover ou copiar para onde? Eu posso mover e copiar antes. Antes da planilha 3, que é o que já está. Ou, por exemplo, antes da 2, né? Então vai ficar entre a 3 e a 2, se deram ok. Vendo, ó, agora ficou normal aqui. Eu vou mover aqui, ó, botão direito. Mover ou copiar. Que eu posso fazer por aqui, então. Aqui em cima pelo... Eu posso fazer por aqui, ou aqui na guia página inicial. Formatar. Mover ou copiar planilha. Aqui, ó, eu vou, então, copiar ele aqui no meio das planilhas, como a gente viu. Ou eu posso escolher uma outra... Um outro arquivo do Excel que esteja aberto, tá? Eu tenho aqui também o aulas Excel. Esse aulas Excel é um outro arquivo aqui que eu até usei no... Nas aulas de Excel básico. Ok? Que é... Ah, ele está aberto aqui, não vai abrir. Mas, enfim, vou pegar, então, aqui aulas Excel. Excel eu vou colocar antes de validação de dados. Então, vai ficar entre planilha, soja e validação de dados. E eu posso criar uma cópia, se eu preferir assim. Então, eu vou habilitar aqui. Ok. Prontinho. Então, ele fez. Ele já abriu o aulas Excel. Onde eu tenho aqui algumas planilhas prontinhas. Tá? E ele colocou, então, a planilha de horas entre planilha, soja e validação de dados. Ok? Então, foi isso que ele fez. Aqui está. E, logicamente, como eu pedi para fazer uma cópia, ele não tirou daqui. Ele apenas fez uma cópia. Ou, se eu quiser, eu posso vir aqui. E eu posso criar uma pasta nova. Ou seja, um arquivo novo para esta planilha. Vou fazer aqui agora o seguinte. Vou pegar um arquivo daqui. Digamos, este aqui, ó. Botão direito. Eu vou mover e copiar. Vou mover para uma pasta única. Vai ficar a sua planilha sozinha lá dentro. E vou dar uma cópia aqui. Ok. Prontinho. Ele criou um arquivo novo. E colocou apenas o planilha soja ali dentro. Certinho? Então, olha que legal. Então, aqui está. Eu vou salvar aqui dentro junto. E voltou para cá. Ok, pessoal? Então, são os recursos aí mais que é importante a gente saber. Ok? Então, é isso aí. Encerramos essa aula. Vejo você no próximo tutorial. Tchau.